Sem sovar, sem açúcar, sem ovo e sem leite. Pão de água e sal crocante por fora e fofinho por dentro. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cintia. Hoje vamos fazer pão de água e sal crocante por fora e fofinho por dentro. Esse pão maravilhoso é fácil de fazer e super econômico, pois não precisa sovar, não vai açúcar, nem ovos e nem leite nessa massa. O que torna esse pão um pão vegano. E até quem não é vegano vai se apaixonar por esse pão delicioso. Quer fazer esse pão aí na sua casa? Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E vamos à receita! Em uma tigela vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 5 gramas de fermento biológico seco, assim no ladinho. E no outro lado vamos colocar 5 gramas de sal. Cuide para não colocar o sal sobre o fermento. Vamos misturar muito bem os ingredientes secos. Vamos adicionar 10 ml de azeite de oliva. Vamos começar a colocar água gelada aos poucos. Vamos amassar a massa assim com as mãos no centro da tigela, sempre apertando bem e misturando a farinha das laterais. Conforme a massa for pesando, vamos adicionando mais água e amassando bem a massa até dar ponto. E esse é o ponto da nossa massa pessoal. Ela é uma massa que gruda um pouco na tigela, mas ela solta com facilidade. E para chegar nesse ponto, eu usei 360 ml de água gelada aqui na minha massa. Vamos juntar a massa no centro da tigela, puxando das laterais. Vamos colocar um pouquinho de azeite de oliva na palma da mão, esfregar uma mão na outra e vamos passar em toda a massa, soltando ela da tigela nas laterais e no fundo. Vamos ajeitar a massa na tigela e vamos cobrir com um pano e deixar descansar. Após 20 minutos de descanso, vamos pegar uma tigela com água, molhar as mãos, soltar a massa da tigela, pegar a massa pelo meio e dobrar ela. Vamos molhar novamente as mãos e dobrar ao meio novamente no outro sentido. Vamos fazer mais duas dobras, molhando a mão sempre que necessário. Se você é novo aqui no canal, já convido a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas como essa. Vamos cobrir novamente a tigela e deixar a massa descansar. Após 20 minutos de descanso, vamos soltar a massa da tigela, molhar as mãos e fazer pela segunda vez as quatro dobras, sempre mudando o sentido da dobra e quando necessário, sacudindo a massa assim para conseguir fazer a dobra. Temos aqui na descrição do vídeo uma sugestão de onde comprar os utensílios de cozinha que eu uso aqui na minha casa. Caso queiram dar uma olhadinha, fiquem à vontade. Vamos cobrir novamente a nossa massa e deixar descansar. Após mais 20 minutos de descanso, vamos soltar a nossa massa da tigela e vamos dobrar ela pela terceira vez, fazendo as quatro dobras, com as mãos molhadas e sacudindo a massa para conseguir dobrar. Pessoal, todo mundo já sabe que eu amo pão caseiro. E esse pão com casquinha crocante é o meu preferido. Conta pra mim se você também gosta de pão caseiro e se você também é apaixonada por pães de casquinha crocante? Vamos cobrir novamente a nossa massa com um pano e deixar descansar. Após 20 minutos de descanso, vamos observar se a massa já está bem crescida e formando bolhas. Se não tiver, faça mais uma vez as quatro dobras e cubra para crescer por mais 20 minutos. Mas se a massa já estiver assim como a minha, nós vamos manipular ela. Vamos passar um pouco de azeite nas mãos. Colocar um pouco de azeite na bancada, espalhar com a mão. Vamos colocar a massa. Ajeitar ela assim com a mão mesmo. Vamos passar azeite na espátula e porcionar a massa. Eu vou cortar a minha massa em oito partes para fazer oito pães. Mas você pode porcionar como preferir. Vamos pegar cada um dos pedaços nas mãos untadas. Vamos ajeitar assim, abrindo um pouquinho a massa. E vamos dobrar, puxando as pontas para o centro até fazer uma bolinha. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que deixam like e que comentam nos nossos vídeos. O carinho de vocês fortalece o nosso canal e nos incentiva a continuar fazendo receitinhas novas para vocês. Vamos colocar os nossos pães em uma forma untada e enfarinhada. Eu tenho aqui uma forma de 30 por 40 centímetros e eu untei ela com azeite de oliva e polvilhei farinha de trigo. E eu peguei uma forma grande para deixar bastante espaço entre os pães. Vamos cobrir os nossos pães com um pano e vamos deixar descansar por 20 minutos. Após o descanso, vamos pegar uma lâmina bem afiada e vamos fazer alguns cortes sobre os pães para sair o ar e não racharem na hora de assar. Para levar os nossos pães ao forno, vamos pegar uma forma, colocar um pano limpo e dobrado dentro e vamos colocar água fervendo até cobrir o pano. Com o forno pré-aquecido a 250 graus, vamos colocar a forma com o pano e a água na parte inferior do forno para produzir vapor. E vamos colocar os nossos pães na grade do meio. Vamos deixar os pães assarem por 20 minutos. Após esse tempo, vamos retirar a forma com o pano, vamos baixar a temperatura do forno para 200 graus e vamos deixar os pães assando por mais 15 minutos, sendo os últimos 5 minutos com o dourador ligado. E os nossos pãezinhos de água e sal ficaram prontos. E olha que lindos que ficam esses pãezinhos, pessoal. Eles não perdem em nada para os pãezinhos comprados na padaria. Vou cortar um aqui para mostrar para vocês. Escuta isso, gente! Olha o barulhinho dessa casquinha crocante. E quando a gente parte ele, ele é super fofinho por dentro. Um pãozinho assim, quentinho, com cafezinho passado na hora, não tem como resistir, né? Vou deixar aqui uma outra receita de pão bem simples para vocês. Sintam-se à vontade para assistir. E até a próxima receita!